Hoje eu trago uma técnica poderosa de telepatia amorosa para fazer com que aquela pessoa especial pense em você sem parar. Se você quer despertar pensamentos e sentimentos intensos na mente de alguém, essa técnica é perfeita para você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para começar, encontre um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar sem interrupções. Vamos precisar de um ambiente calmo, para que você possa relaxar e focar completamente na técnica. Sente-se, holdeite-se confortavelmente e vamos iniciar. Primeiramente, feche os olhos e comece a respirar profundamente. Inspire lentamente, enchendo seus pulmões de ar e depois expire bem devagar, liberando todas as tensões do corpo. Faça isso algumas vezes até sentir o seu corpo e sua mente completamente relaxados. Você sente o seu corpo ficando pesado e extremamente relaxado. Todas as tensões se dissolvem. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Agora, com o corpo e a mente relaxados, vamos focar na pessoa que você deseja que pense em você. Visualize essa pessoa claramente em sua mente. Imagine o rosto dela, o olhar, o sorriso. Traga a imagem dessa pessoa para a sua frente, como se ela estivesse realmente ali, olhando para você. Imagine agora que existe um fio de energia conectando o seu terceiro olho, a região entre as sobrancelhas, com o terceiro olho dessa pessoa. Esse fio é a ponte que vai transmitir os seus pensamentos e sentimentos diretamente para a mente dela. Visualize esse fio de energia claramente e sinta a conexão seu estabelecida. Agora, comece a enviar as suas mensagens telepáticas. Com o rosto da pessoa em sua mente e o fio de energia conectando vocês dois, repita mentalmente as seguintes afirmações. Você pensa em mim agora. Agora, você não consegue parar de pensar em mim. Meu rosto aparece em sua mente constantemente. Você sente saudades de mim. Você deseja estar comigo. Você sente um carinho profundo por mim. Eu sou inesquecível para você. Você me quer ao seu lado. Você sente uma atração irresistível por mim. Você me ama. Sinta cada uma dessas afirmações com convicção e intensidade. Imagine que cada palavra está sendo transmitida através do fio de energia, entrando diretamente no subconsciente da pessoa. Sinta a força e o poder dessas palavras. Sinta a energia do amor e da paixão fluindo de você para a pessoa. Vamos fazer mais uma vez. Repita mentalmente as afirmações. Você pensa em mim agora. Você não consegue parar de pensar em mim. Meu rosto aparece em sua mente constantemente. Você sente saudades de mim. Você deseja estar comigo. Você sente um carinho profundo por mim. Eu sou inesquecível para você. Você sente uma atração irresistível por mim. Você me ama. Enquanto você envia essas mensagens, visualize a pessoa reagindo a elas. Veja ela pensando em você. Sorrindo ao lembrar de você. Sentindo saudade e desejo. Imagine ela pegando o celular para te mandar uma mensagem. Para te ligar, para procurar por você. Sinta a emoção da pessoa ao fazer isso. Ela já está conectada. Ela já te deseja. A pessoa já te quer. Agora visualize um futuro onde vocês dois estão juntos, felizes e apaixonados. Veja vocês dois compartilhando momentos de alegria, carinho e amor. Imagine que vocês estão em um lugar especial, aproveitando a companhia um do outro. Sinta a felicidade e a harmonia dessa cena. Sinta o amor que vocês compartilham. Para finalizar, agradeça ao universo por essa conexão. Agradeça por saber que as suas mensagens foram recebidas e que a pessoa está pensando em você agora. Sinta uma satisfação e uma gratidão profundas. Depois, lentamente, vá voltando a sua atenção para o presente. E quando se sentir pronto, pode abrir os olhos. Agora eu vou passar uma instrução extremamente importante. Você precisa manter a sua vibração elevada. Não pode ficar ansioso para saber quando a pessoa vai te procurar. Tem que soltar. Relaxe. Vá fazer algo que te traga contentamento. Pode ser andar de bicicleta, caminhar na natureza, fazer a sua unha, passear com o cachorro, distrair a cabeça. Tem que distrair a cabeça. Tem que soltar. Se não soltar, não vai rolar. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos.